E vai sair, do dentro de uma mão, a mulher é você E dentro da cara da capa, que quem já levou, porrada na briga E dentro da barra do cara, que te espalhejou, fechou de família Daquelas meninas coadas, que tem um topo, o meu topo, o meu topo Daquele menino topado, que quem já levou, porrada na briga E vai sair, do dentro de cada um, a mulher vai sair E vai sair, do dentro de uma mão, a mulher é você A mulher dentro de cada um, não quer mais incenso A mulher de dentro de mim, canso sobre esse tempo A mulher de dentro da jaula, prendeu seu carrasco E vai sair, do dentro de cada um, a mulher vai sair E vai sair, do dentro de cada um, a mulher é você Dentro da casa do moço, que te levou, porrada na briga E dentro da ala das loucas, que tem saúde, a dor que tem nada Daquela mochinha suada, que tem um topo, que não tem nenhuma chance Daquele menino topado, que tem um topo, o meu topo, o meu topo E vai sair, do dentro de cada um, a mulher vai sair E vai sair, do dentro de cada um, a mulher é você E vai sair, do dentro de cada um, a mulher vai sair Tchau, tchau!